No dia 2 de dezembro a igreja celebra a memória de um grande padre da igreja também de finais do século IV São Cromácio de Aquileia dele chegaram até nós alguns escritos alguns comentários aos evangelhos sobretudo e gostaria de partilhar com vocês um texto belíssimo de São Cromácio que fala de Nossa Senhora em relação com a igreja e é Cromácio no sermão 30 ele diz o seguinte portanto a igreja se reuniu na sala superior com Maria a mãe de Jesus e os discípulos por isso não é possível falar de igreja se não está presente Maria mãe do Senhor junto aos irmãos a igreja está onde se prega a encarnação de Cristo em Maria e onde pregam os apóstolos irmãos do Senhor aí se escuta o evangelho é interessante ver nesse trecho do sermão é número 30 de Cromácio de Aquileia ele está comentando aquela passagem dos atos dos apóstolos onde a igreja se reúne na sala superior com Maria a mãe de Jesus e ali estão os discípulos de Jesus os apóstolos portanto não se pode falar de igreja se não está presente Maria mãe do Senhor junto aos apóstolos hoje né os sucessores dos apóstolos os bispos da igreja porque a igreja está onde se prega a encarnação e também onde se reúne juntamente com com Maria que Cromácio de Aquileia interceda sempre por nós